Oi gente, hoje é domingo, dia de pesca, estamos aqui todas preparadas, um caniço, vamos levando um fogareiro com gacavão, a Fabiane vai lá atrás, minha mãe também vai com nós, e a gente vai levando uns preparativos aqui, que se caso a gente pegar alguma coisa, a gente já faz aqui na canoa mesmo, viu? Aqui tem um fogareiro de cavão ali, tá bom? Então, torcei para que a gente pegue alguma coisa hoje nessa pesca. Acho que lá do outro lado da lima, tá melhor, tá lá de ficar. O borboletinho tá seguindo nós. Ali é a carranidade, gente. A castanheira ali, aquela mais alta. A castanheira ali, aquela mais alta. Tá vendo? Tá vendo um bachinho de... Aquele maior, se ver. Ai, não, eu também tenho que sentar na mamãe. Foi, né? Vai lá, filha. Vai lá, filha. Vai lá, cara. Olha que delícia. Será? Foi. Está tudo... Está tudo lá, né? Está no meio do caroço. Esse é um araparizeiro. É. Bem grande. Aqui é o araparizeiro. Arati. Aqui é o jardim de arati. Frutinha d'água. Frutinha d'água, né? Esse peixe é bom de comer. Até eu comi quando era criança. Ficou caseidinha. Entendi. Têm de apanhocos por aqui. Porque estou voando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem limpo, né, Fabiane? Sim. Então essa é a primeira parada da pesca? É, primeiro. A isca está montando para lá? Está dando essa panelinha preta. A mãe já começou a pescar aqui com a Fabiane. Bem, ele está colocando a isca. Nossa, que susto. Eu vou pensar que já pega. Eu vou pensar que já pega. Obrigado. Obrigado. Vou passar a casa para você. Está aqui pelo visto e muito fecho. Calma. Já levou. A Fabienne já foi levada. A Mia nem comer e não quer. Leio. Eu vou pegar um de um azon menor, então. Esse aqui é pra piranha, gente. Esse azon aqui, ó. Ele é maior já. Vai dar um peixe com mais força. Só que... Vou tentar em outro. Vamos tentar em outro. Vamos tentar em outro. Vamos tentar em outro. pegou então a piranha foi uma piranha uma piranha e sortuda é melhor baixar mais ela pode cair na água ainda essa daí já dá um caldo gente tem que tomar bastante cuidado na hora de tirar o anzal da boca dela que ela pode morder é importante cortar a boca dela por causa dos dentes vou pegar no dedo e grudar vou voltar mais para a gente ver tem aquela outra preta né tem várias espécies agora ver se eu ou a Fabiane pego uma também estamos procurando outro canto para pescar agora olha gente que aquele lá já não estava mais nem briscando só minha mãe que teve sorte de pegar aquela piranha vai passar por aí e aí Então... Obrigado. 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 É isso aí, gente, eu não sei se você, né? Eu não sei lá, gente. Eu não sei lá, gente. Tchau, tchau. Gente, peguei. Consegui. Gente, peguei uma jatoarana, ó. Estavam cozidos dessa daqui. É pequena, mas dá pra comer junto com a piranha. Tirar o anzol dela aqui agora. Vamos mudar de lugar de novo, gente, porque aqui só consegui pegar aquela jatoarana mesmo. Tirar o anzol dela. Tirar o anzol dela. Tirar o anzol dela. Tirar o anzol dela. Acho que eu vou tirar o bucho dessa jatelarona aqui pra ficar mais fácil. Obrigado. 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 Peguei a roupa. Ai. No chapéu da mamãe comeu a guerra todinha só deixei um pedacinho. Este está afim e você pega. Obrigado. 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 Olha só, vê-se, né? Ai, gente. Tá ruim porque eu tô com o celular, mas a Fabi não vai pegar. Opa! Caramba, tô doido pra eu me ferrar, só. Vamos lá tentar tomar esse daqui. Tá ruim porque eu tô com o celular. Vai, quando ele encher o bucho ele vai ter engatado já. Tá ruim porque eu tô com o celular. Tá ruim porque eu tô com o celular. Tá ruim porque eu tô com o celular. O que é que está aí, cara? Vai, que vai. 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 Vai, que vai.